Um texto bastante conhecido no Evangelho de João, que agora nós vamos olhar agora, em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher no poço de Cicá, em São Maria, ele tem uma série de conversas sobre ela, nós vamos visitar nesse imérito, nós vamos ler João capítulo 4, nos versículos 23 e 24, apenas isso, versículos 23 e 24, do Evangelho de João, capítulo 4 do Evangelho de João, em que fala exatamente sobre o verdadeiro adorador, Jesus está nos dizendo assim, ele estava discutindo com a mulher, ele estava falando onde deveria ser adorado a Deus e como, porque na terra dela, eles adoravam num templo onde eles adoravam ídolos, e ela disse para eles, olha, mas os judeus dizem que não é aqui não, tem outro lugar que é de uma maneira diferente, e ele responde assim, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em Espírito e em verdade, porque são esses, o que o Pai procura para seus adoradores, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, amém? Esse texto tem dado oportunidade para milhares de mensagens, músicas, a gente acabou de cantar um ano, em que há um desejo, eu quero ser um verdadeiro adorador, porque diz, olha, a hora já chegou, a hora já chegou, e Deus está em busca de verdadeiros adoradores, não de falsos, porque quando dizem que está em busca de verdadeiros, é porque o Maio vinha, era falso, quando a gente começa a ver, se diz, por que Jesus disse isso? Porque todas aquelas pessoas que estavam adorando, estavam de maneira falsa, não era verdadeiro adorador de Deus, Deus está em busca de verdadeiros adoradores, e por Ele ser Espírito, Ele espera que as pessoas o adorem em Espírito e em verdade, e aí nós começamos a pensar o seguinte, o que é adoração? Sempre que a gente vê a referência à adoração, principalmente na Bíblia, a pessoa se prostra em adoração, há uma movimentação física da pessoa se ajoelhar e se prostrar diante de quem ele está adorando, não apenas a Deus, porque eles faziam isso diante dos reis também, ou diante de estátuas, a pessoa adorava, se prostrava, se deitava diante daquele ser, daquele objeto de adoração, mas quando nós pensamos do ponto de vista espiritual e não físico, o que seria a adoração? A adoração, segundo o que nós podemos encontrar nos dicionários, é um reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todos os homens, vou repetir, reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todos os homens, é reconhecer Deus acima de tudo, se olha, tu és tremendo, tu és acima de tudo, tu és motivo de espanto, tu és motivo, tudo o que a gente pode imaginar, tu és superior, esse reconhecimento humilde, é uma forma, é a adoração, a definição da adoração, também pode ser visto como respeito, referência, uma forte admiração, ou devoção, só por isso a gente pode ter, por um tipo de futebol, por uma pessoa, mas não para Deus, para Deus Ele é sublime, Ele está acima de tudo, é o reconhecimento de quem Ele é totalmente superior, e que nós humildemente nos prostramos diante dEle, mas quando nós nos reunimos para adorar a Deus, porque nós nos reunimos aqui, acima de tudo, o que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar a Deus, um dia eu fui num culto, em que o pastor, ele tinha um jeito diferente, ele andava pelo culto, com um microfone na mão, um microfone sem fio, e de repente ele falou, o perfil, ele usou o microfone na minha mão, e disse assim, o que você veio aqui pedir a Deus? Do nada, disse, tudo, mas você não tem que pedir nada, como assim que você não tem que pedir nada? Eu disse, eu não tem que pedir nada, então peça por mim, disse ele, não, eu tinha que ir para adorar a Deus, não tem que pedir nada, eu tenho que ir ao mundo, pedir alguma coisa, algumas vezes eu já ouviu assim, você que veio aqui pegar a sua bênção, mas se a gente der a bênção mesmo, estando na presença de Deus, nós somos abençoados, e podemos receber grandes bênçãos, é verdade, mas não foi esse o motivo para o qual eu vim adorar a Deus, eu vim adorar, a consequência da adoração pode ser a bênção, mas não o motivo, se eu me aproximo de Deus, com o interesse daquilo que eu vou ganhar nele, eu não estou sendo adorador, estou sendo usuário de Deus, o que ele pode me dar? Por que eu tenho que ir naquela igreja? Por que eu vou ganhar com isso? Quando você pensa nisso, você não está sendo adorador, está sendo usuário, o que eu vou ganhar com isso? O que Deus vai me dar? Eu estou sendo adorador? Não, estou sendo usuário, Senhor, pensam, eu quero pensam, isso não é ser adorador, é ser usuário, e nós estamos sendo muitas vezes ensinados a ser mais usuário do que adorador, o adorador reconhece a Deus pelo que ele é, pelo que ele já fez, porque ele já fez muita coisa, e é por um tipo de gratidão, e pode fazer muito mais pela frente, mas não é por ele, porque eu vou ganhar o que eu estou adorando, estou adorando pelo que ele é, por aquilo que ele já fez, e também por aquilo que ele vai fazer, mas isso aí é só uma parte, uma pequena parte. João, em o Evangelho de João, Jesus não conhece isso, logo depois da multiplicação de pães, as pessoas que iam fazer de Jesus rei, já perceberam isso? Por que que iam fazer de Jesus rei? Pelo alívio que ele ensinava? Não, porque ele multiplicava a pãe, isso não é um rei, da qual eu nunca vou passar a pãe, quando eu tiver pãe, eu me junto a ele, faço uma oração, multiplico a pãe, vou passar a pãe e luta, e Jesus disse isso claramente, me buscais, porque comeste estão, isso vem João 6 em 6, Jesus sabia, que muita gente que buscava a ele, só me interessava, não tomou o que produzia, que ele multiplicava, talvez pelos milagres, mas não pela palavra de Deus, pela palavra transformadora de Deus, porque ele era o próprio Deus, eu achei muito legal, muito interessante, vale a pena repetir, a mensagem, o texto da mensagem, que eu gostei do Marcosinho, que eu falei com a semana passada, em que ele mostra, como Jesus se identificava como Deus, como assim Jesus, é Deus, ele pensa que é meio teológico, ele falou de uma maneira diferente, por quê? Os profetas do Velho Testamento, que eram usados por Deus, como é que ele se apresentava? Assim diz o Senhor, lembram disso? O pessoal que gosta do Velho Testamento, sabe isso de forma, toda profeta dizia assim, assim diz o Senhor, e Jesus, ele dizia assim, em grego ele dizia assim, amém, amém, levam o caminho, em verdade, em verdade, eu vos digo, quem era que estava dizendo? O próprio Deus, eu vos digo, o profeta do Velho Testamento, disse assim, o Senhor, Jesus disse assim, em verdade, eu vos digo, eles estavam se colocando, como Deus, e as pessoas entendiam muito bem, por isso que alguns ficavam furiosos, eles estavam se colocando no lugar de Deus, e tinha algo a dizer, quando as pessoas, assim, assim, ninguém nunca falou como esse homem, eu quero ouvir o que ele tem a dizer, estava buscando o verdadeiro Deus, esse tinha tudo para ser o verdadeiro adorador, ele não estava ali para receber pão e peixe, ou até mesmo milagre, mas quando eles viam os milagres, sim, realmente, esse homem, não é apenas um homem, ele é o filho de Deus, ele manda que o vento pare, o vento para, ele manda que o morto levante, o morto levante, esse era o verdadeiro objetivo dos milagres, mostrar a divindade de Jesus, e as pessoas viam, os verdadeiros adoradores, glorificavam a Deus, o texto bem possível, as pessoas glorificavam a Deus, quando viam isso, eram os verdadeiros adoradores, estavam presentes, eles não vieram ali atrás de pão, até comendo o pão que Jesus multiplicou, amém, eles foram recusados, eu vim aqui atrás de pão, eu não vou comer pão, não, eu não multiplicou o pão, amém, eu vou comer, mas o que eu faço isso que eu vim, eu vim aqui para adorar, isso não veio da lenda, é claro que os motivos, que nos trazem a presença de Deus, muitas vezes são ruins, só vejo, eu estou doente, eu vou a presença de Deus, buscar o homem, eu estou com problemas, eu vou a presença de Deus, buscar a solução, isso é natural, isso é natural, mas isso não faz parte da verdadeira adoração, é uma necessidade que eu vou, e eu busco, e o Senhor nos atende, porque, inclusive, tem um alcântico antigo, que fala muito bem isso, cada vez, que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, a minha fé é provada, é provada por frustrações, é provada por aflições, por injustiças, por problemas, por doenças, por enfermidade, a minha fé é provada, mas eu tenho uma chance de crescer um pouco mais, mesmo porque, se a minha fé é provada, e eu corro para a presença de Deus, eu vou estar sendo abençoado, e ela vai crescer, existe uma música que eu gosto muito, de vez em quando a tempestade vem, a tempestade sempre vem, quando a tempestade vem, o que eu faço? eu corro para o esconderijo do Altíssimo, porque de lá eu vou encontrar a verdadeira bênção, então, os motivos para os quais o recorrimento de Deus, eles são vários, eu tenho problemas, eu vou buscar a presença de Deus, mas estando na presença de Deus, eu sou abençoado, e eu posso ser o verdadeiro adorador, ao reconhecer que, Ele é a fonte de todas as bênçãos, Ele é a fonte de todas as bênçãos, infelizmente, eu já vi pessoas, que seguem exatamente o que diz Provérbio 38 e 9, ou por menos, e como não se estão a ver não, afasta de mim a falsidade amativa, não me deixe nem a pobreza, e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder, que estando em farro te negue, e diga, quem é o Senhor, ou quem pobreceu, venha votar e profane o nome de Deus, vocês já viram que eu ia fazer esse tipo de oração? eu não quero muita coisa não, eu quero só o suficiente, você já viu o quê? Mas a gente não pede muito, pede muito, aqui diz, não, não pedi muito não, porque se eu tiver muito, se eu estiver farto, pode ser que eu negue a Deus, e eu já vi gente dizer exatamente isso, uma pessoa veio à frente, dando testemunho assim, a minha vida é de cheio de tormentos, e eu sei porquê, porque o dia que eles acabarem, eu vou negar a Deus, eu vou me afastar de Deus, então eu preciso de tormento, que eu não toquei a nossa imagem mesmo, sei que coisa triste isso, mas, fui sincero, eu não sei isso mesmo, eu com a minha natureza tão pecaminosa, e eu diria não transformada, preciso de problemas para ir a Deus, porque se eu estivesse farto, eu esqueceria de Deus, esse não é o verdadeiro adorador, você pode estar, a quem o Senhor está procurando, Ele está procurando, verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, em espírito, é verdade, eles não estão ali por causa de bênção apenas, eles estão ali pelo que o Senhor é, como verdadeiro adorador, então, fica assim, uma sensação de indefinição, então, como é que eu vou ser, verdadeiro adorador, você pode, e eu já vi, infelizmente, pessoas que vêm levando os braços, cães, choram, aí saem da igreja, e vão se, vamos voltar a morrer, não dá, não são transformados, se é uma vida dele, na oração, porque, eu faço uma comparação, o seguinte, nós estamos num momento, exatamente adequado, um sol, chega da mesa, anda de sorte nesse sol, o que acontece? Você fica vermelhinho, fica vermelhinho, estando na presença de Deus, não vai acontecer nada, você não vai ficar nem corado, na presença de Deus, do brilho, do check-in-out de Deus, a presença, não vai acontecer nada, não muda nada na sua vida, ai, eu me emocionei tanto, o culto foi tão bom, eu fiquei tão emocionado, aí chega o seguinte, continuou exatamente, como estava antes, houve uma vida dele, na oração, creio que não, porque se tivesse aqui, a presença de Deus, estaria modificando a sua vida, ainda que num processo lento, mas haveria alguma coisa, saímos melhores, como entrando, estando mais no oriente, a presença de Deus, porque a presença de Deus, nos ilumina, nos fortalece, não há possibilidade, se eu sou um verdadeiro adorador, estou todo dia na casa de Deus, e se eu não for, vou ficar cabeça pior, tem algo errado, tem algo errado, então, fica assim, como que eu sou um verdadeiro adorador, eu quero fazer um texto, que fala muito o meu coração, e eu gostaria que os irmãos, da polícia, isso marque nas suas vidas, está em Miquéis, no capítulo 6, no reciclo 8, Miquéis, capítulo 6, no reciclo 8, porque lá, dá uma dica perfeita, de como Deus, vai se agradar de você, ele já disse isso, ele não precisa, entrar em detalhes, às vezes nós entendemos, errado, é que estamos, reconhecendo, pensar de novo, receber de novo, uma zona, lembra, você ouviu, Jesus falou muito disso, vocês ouviram isso, mas sabe como é, que você deve interpretar, é assim, Miquéis, capítulo 6, versículo 8, diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é, que o Senhor pede de ti, senão que, pratiques a justiça, ames a misericórdia, e ames humildemente, com o teu Deus, tem aqui, claramente, você quer saber, como é que Deus se agrada, de você, está escrito aqui, ele te declarou, que o homem, o que é bom, e o que o Senhor, pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e ames humildemente, com o teu Deus, você quer ser um verdadeiro, autor, que agradar aquele amigo, você adora, olha o que ele já disse, que ele espera de você, pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente, com ele, e aí, você será um verdadeiro, adorador, não adianta dizer, eu adoro o Senhor, eu canto bem alto, mas no dia seguinte, pratico a injustiça, no dia seguinte, ele, não perdoa, ele não ajuda, quem está precisando, ele despreza os outros, assim, que adoração foi essa? Será que é uma adoração, interesseira, uma adoração, diariamente emocional? A verdadeira adoração, cumpre o que Deus pediu, para os seus amoradores, por isso que é rei em Espírito, e em verdade, você quer saber, que é em verdade, é isso aqui, porque se você estiver praticando, você está sendo mentiroso, ele não disse, o que você queria, que ele gostaria que você fizesse, você não está fazendo, você está sendo mentiroso, quer adorar em verdade, faça o que está dizendo aqui, eu preciso praticar a justiça, não a justiça dos homens, não é, seguindo a lei, mesmo porque a nossa lei, é cheia de injustiça, você pode ser, perfeitamente seguidor da lei, e altamente injusto, olha o projeto de jornal, conta a gente assim, você foi corrupto, não conseguiu tudo, tudo que estava na lei, é, segundo o mal, ele é corrupto, é injusto, mas ele se curta na lei, a lei é dos homens, é uma lei, que pode te caminhar, para a injustiça, Jesus disse, para os fariseus, se a vossa justiça, não excederem muito, disse para os discípulos, se a vossa justiça, não excederem muito, aí tu se escreve, você fariseus, você não vai entrar, no meu céu, caramba, isso é uma frase muito dura, os sujeitos, eles eram, os fariseus da época, é o equivalente, os deputados de hoje, eram os legisladores, era a elite da sociedade, se a justiça de vocês, eles iam poupar, a lei é deles, por quê? Porque apesar de que estarem dentro da lei, são injustos, essa não é a justiça de Deus, nós precisamos, guardar a palavra de Deus, no nosso coração, que é como diz no Salmo 119,11, eu guardo no coração, a palavra para não pecar contra ti, eu quero ser justo, como é que eu vou ser justo? Se eu não posso confiar em os homens, eu vou confiar em quem? Na lei de Deus, confie em Deus, e tem mais, quando você se aproxima de Deus, quando você está intimidade com Deus, o próprio Espírito do Santo, vai soprar no seu coração, para dizer assim, isso que você está fazendo aí, não está sendo bom, entristece para dizer, nossa, eu fiz, eu não estou fazendo nada, não é esse sentido, porque eu não estou sendo triste, o Espírito do Deus está entristecendo meu coração, eu devia fazer alguma coisa que eu não fiz, ou então eu fiz alguma coisa que eu não adivino, porque o Espírito do Deus diz assim, eu não estou melhorando por isso, o seu caminho não está legal, mas eu não estou fazendo nada, eles estão fazendo nada aos olhos dos homens, aos olhos de Deus está, e Ele está te avisando, porque a palavra de Deus nos alerta, o Espírito de Deus nos alerta, então, se nós queremos praticar a justiça de Deus, nós temos que andar sempre com a palavra dEle, então, eu não posso prestar atenção só na lei dos homens, a lei dos homens me leva à injustiça, eu tenho que ir além da lei dos homens, muito além, senão eu não tenho que cumprir a lei dos homens, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você tem que ir muito além, porque a lei dos homens te leva a ser injusto, se você quiser, ah, eu estou dizendo que a lei é suficiente, não, não é suficiente, você tem que ir muito além disso, você tem que ir na lei de Deus, que é acima da lei dos homens, uma das coisas que, eu acho, que toca muito meu coração, quando a gente estava conversando com o irmão, e Ele estava passando por um problema muito grande, Ele estava muito furioso, por o que estava acontecendo, e Ele tinha toda a razão para o que estava acontecendo, que era uma justiça muito grande, Ele pretendia entrar na justiça, Ele pretendia fazer isso, fazer aquilo, e eu, na mesma hora, eu vi com o recife na minha cabeça, o primeiro diálogo no 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus, aí eu falei para ele, olha, o Senhor está me dizendo uma coisa aqui, eu gostaria de compartilhar com você, a ira do homem não produz a justiça de Deus, aí ele ficou assim, você não faça isso, você tem todo o direito de fazer isso, a justiça permite que você faça isso, a justiça dos homens, você tem todas as razões para você estar furioso, mas a ira do homem não produz a justiça de Deus, a justiça de Deus acontece de uma maneira diferente, quando Jesus está em lugar a ira, está em lugar a ira de Deus, não deixe o seu coração mexido de maldade, você está com razão, você foi ofendido, você foi injustiçado, você foi agredido, como que você vai reagir, pagando o mal para o mal? A Bíblia diz que eu vou pagar o mal para o mal bem, que justiça é essa? Não é a dos homens, é a justiça de Deus, deixa comigo, deixa comigo, eu vou fazer justiça, nós confiamos, nós estamos sendo verdadeiros adoradores, o Senhor é o Senhor, o início está tão acima de mim, que embora eu ache que eu deveria fazer isso, mas eu vou entregar, mas não vou deixar o seu coração, eu não conheço o Senhor, eu vou ser muito superior, isso é uma forma de adoração, e nós estamos praticando a justiça, não a dos homens, a justiça de Deus, diz-nos a comunhão, pratica a justiça, mas ame a misericórdia, misericórdia significa benevolência, perdão, bondade, nós precisamos percoar mais, precisamos ajudar quem precisa, precisamos ser, benevolência vai ajudar quem precisa, precisamos ter, espalhar a bondade, diz-nos, as pessoas vão olhar para você, sabe como é que eles vão ver que vocês são meus discípulos? Se for social, você vai dar uma bíblia de baixo braço, hoje a gente é isso, eu estou acabando usando um tablet, eu tenho que usar um celular, então nem a bíblia, mas ele vai ela, sabe porque ele usa uma saia diferente, um cabelo diferente, ele vai de terra para a igreja, ou então todo mundo ele vai eu mesmo, é isso? É assim que se reconhece que você é cristão? Não, nisso reconhecerão que seus meus discípulos, se tiveres amor uns que os outros, se vocês agirem no amor, com misericórdia, com benevolência, com bondade, se for aí, não é porque a roupa dele é diferente, ou o cabelo dele é diferente, ou porque ele fala diferente, porque ele age diferente, porque ele sente diferente, porque ele reage diferente, porque a presença de Deus está ali, a presença de Deus muda a atitude dele, a presença do Espírito sobre nossa vida, muda a nossa bandeira de ver, e de agir, aquele que não ama, não conhece a Deus, esse texto que devemos incomodar frequentemente, isso está em 1 João 4,8, você não vai dizer, eu amo todo mundo, você não ama nada, se você não ama, não adianta dizer que você conhece a Deus, porque Deus é amor, e se você não ama, você não conhece a verdade a Deus, há uma outra música que eu gosto muito de mencionar aqui, que nos diz que eu tenho que olhar com os seus olhos, perdoar com o seu perdão, não tenho que perdoar com o meu perdão, não tenho que perdoar com o perdão de Deus, eu tenho que olhar através dos olhos dele, e ele olha de uma maneira bem diferente da nossa, e ele diz, e se eu não vou fazer isso, está na sua palavra, está na comunhão com ele, eu viver com ele, eu dar ouvidos ao Espírito, se o Senhor está me incomodando, não é isso, eu vim me fazer, eu preciso amar a misericórdia, deixar a ira e amar a misericórdia, nisso conhecerão os seus todos os meus discípulos, se tiver essa cor, nós temos outros, está em João 13,35, e finalmente, se você quer ser um verdadeiro orador, ande em comum, andar humildemente com o seu Deus, ande com Deus, não é que eu vou dar com Deus, essa semana, nós estamos tendo membros, de tudo quanto é jeito, porque a nossa ministra Tamares, que é uma irmã em Cristo, fervorosa, um culto se iluminando, ela deu um testemunho de vida, de que ela estava passando por uma situação, extremamente grave, e ela subiu de uma coiabeira, e lá tendo uma visão de Jesus, e isso virou motivo de piada, no Brasil inteiro, tem mentes aí, de todo mundo tecando, eu recebi um curso de, um cigarro de maconha, e eu vi Jesus, ele estava em uma árvore lá, e estava vendo Jesus, e ele estava, tem colchão, porque eles não creem, que você possa ter, tal comunhão, de que o próprio Senhor, possa aparecer para você, sim, eu vou te ajudar, eu gostaria de ir a mão para você, por que não, a nossa fé, é meramente intelectual, ou é factual, Deus age, na vida do seu povo, porque ele assim o prometeu, quando você age assim, você está sendo verdadeira adoradora, eu não vou ser um Cristo, ah, é verdade, está escrito isso, está escrito aquilo, isso é intelectual, é teológico, é teologia, é coisa de homens, quando você, tem comunhão com Deus, Deus vem falar com você, ele está acima da teologia, ele vem falar com você, a nossa irmã vive, uma visão de Jesus, e é motivo de deboche, eu posei a uma verdadeira adoradora, porque quando ela estava com um problema, sabe a quem ela recorreu, ao Senhor, e ele respondeu, só verdadeiros adoradores, tem esse privilégio, quem anda intimamente, tem humildemente, em comunhão com Deus, tem esse privilégio, ah, mas por que Deus, nunca apareceu para mim, você tem círcula verdadeira adoradora, Deus nunca falou comigo, você vem buscar, você vem dar ouvidos a ele, não, não vai falar mesmo, e se falar, você não chora, é como se a expressão baixinha, você com rádio bem alto, ligado, então, não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar, eu quero contar uma historinha, para terminar o culto, não me estendendo, eu gosto de minhas mensagens, sempre seja 30 minutos, que é o tempo que, o nosso coração, que diz, é que o que nos vai lembrar, de coisas que eles querem lembrar, mas aí você vai lembrar, essa você vai lembrar, é a história do Zé, o Zé é um romano, é um sem teto, e ele estava em uma cidade, todos os dias, ele passava por uma rua, e uma igreja, essa igreja ficava aberta, e ele todo dia entrava, sentava um pouco, baixava a cabeça, e ele corre, todos os dias, ele fazia isso, e o líder da igreja, você pode ser, o pastor, o padre, sei lá, tem, a pessoa que estava ali, todos os dias, com a igreja aberta, via o Zé, e o Zé entra ali, e esse cara entra, e fica um trem, e fica ali, e doada, todo dia faz isso, aí ele chegou junto, e dizia, e aí tudo bem, você tem que ir todo dia, na igreja, não é, você entra aqui, nem esquenta a cadeira, já sai, eu disse, eu sou uma pessoa, assim, muito, que conhece nem de nada, eu não sei orar, eu não sei ler aqui, eu não sei ler, eu não sei orar, mas eu sei, um desejo no meu coração, e todo dia, eu chego aqui, e alguém vai fazer você, e dizia assim, oi Jesus, aqui é o Zé, e ele vai embora, todos os dias, ele dizia isso, oi Jesus, aqui é o Zé, e ele vai embora, um certo tempo, esse homem sumiu da igreja, e alguns dias depois, aquele oficial da igreja, ele descobriu, que ele tinha ficado muito ruim, de estar internado, o Zé tinha sido internado, estava muito grave, e ele foi visitar o Zé, e ele procurou, ele procurou ver Maria, onde ele estava, nem conhecia o nome do homem direito, e disse, tanto uma pessoa assim, ele é um sem-teto, o nome dele é Zé, e ele sempre passava na minha igreja, e veio aqui, me disseram que ele estava no ente, você sabe, ah, enfim, eu não sei quem é, todo mundo aqui sabe o Zé, ele é uma pessoa mais alegre do hospital, ele está muito mal, ele está se enganado, mas é impressionante, como ele, ele radia paz e tranquilidade, as pessoas gostam de visitar ele, ele está muito mal, ele não faz sair daqui, mas é impressionante, como ele está reagindo, a uma alegria no coração dele, que ele nem consegue explicar, aí que eu vou fazer o Zé, e ele estava lá, morrendo, mas foi Zé, fiquei sabendo que você era, um top aqui no hospital, para que todo mundo te conhece, para que todo mundo goste de você, o que está acontecendo com o Zé? Não é para menos, todos os dias, ele chega aqui de manhã, e diz, pois é, aqui é Jesus. O que me apoiar tem que ter esse tipo de intimidade, isso pode ser apenas uma lenda, uma história, mas ela é definitivamente real, para todos aqueles que os dias tiveram intimidade, para o Senhor, e poder provar, que ele está com o Deus, amém? Verdadeiro, doutor, nós precisamos de espalhafato, não precisamos de vestes especiais, não precisamos de gestos especiais, precisamos de atitudes especiais, tão simples quanto, hoje é Jesus, aqui é o Zé, até ouvir, hoje é, aqui é Jesus, amém? Vamos orar, Pai, continua falando, ao nosso coração, que queremos ter comunhão contigo, queremos ser verdadeiros a todos nós, não nos deixe passar, Senhor, se torne-se no nosso coração, leva-nos para casa, a melhor hora chegando, que possamos, nesta manhã, aprendermos, a verdadeira, a melhoração contigo, e que o meu Espírito possa falar profundamente ao nosso Espírito e a nossa alma, nós não merecemos nada, a não ser a Tua graça, a Tua misericórdia, e em tudo dependemos de Ti, por isso te agradecemos, Jesus, por tudo que fizeste, e por tudo que ainda esparais a nossa vida, amém? 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 Amém?